Por enquanto, nós estamos sem o vôlei do praia, sem o basquete da Unitri, sem o futebol do Verdão. A bola simplesmente parou aqui em Uberlândia, mas aqui no Vitorioso Esporte não para. Quer ver? Onde é que está o meu amigo e companheiro de trabalho que sumiu de mim até então? Está onde, Sr. Carlos Vilela? Bom dia, Mandinha. Boa tarde, né, Mandinha? Bom dia, boa tarde para você ligado no Vitorioso Esporte. Eu estou no Vitorioso Esporte, só que da Rádio Vitorioso. Olha só, a galera mais bem informada de tudo o que acontece no esporte de Uberlândia e de toda a região. Lara, olha só, Vanda e Tomás. E aqui o que nós vamos começar conversando hoje, até porque torcedor não para de perguntar o que vai ser do Uberlândia, Mandinha. E eu vou perguntar para o Marco Franco. Carlos Vilela, o que nós temos ao vivo aqui na TV Vitoriosa? Tudo bem, Carlinho? Maravilhosamente bem. Vocês estão bonitos. Vocês anunciaram que ia ficar bonito, mas vocês estão lindos aqui no ar na Vitoriosa. Carlinho, deixa eu te dizer. Chega para cá, para o nosso telespectador ouvir o que eu vou perguntar para você. Que prazer ter a TV Vitoriosa no estúdio da Rádio Vitoriosa. Aqui nós estamos reunidos e chegando o Guatambu, garoto. Pode fazer a primeira pergunta para a equipe. Pois é, a questão é a seguinte, Vanda. Todo mundo está falando que parou tudo em Uberlândia. Parou não, só se for para outros motivos. Para o esporte não parou. Eu ia perguntar do Uberlândia, mas vou perguntar do basquete. Vamos lá. O basquete parou porque é férias, né, Lara? Não tem nada disso, não. O trabalho continua de bastidor. Com certeza, continua normal. Agora vem aquele trabalho de bastidor. Na quadra, realmente, os treinos terminaram. E a expectativa agora é a montagem do novo time que vem por aí. Vem aí uma nova temporada, vem campeonato mineiro, vem campeonato brasileiro. Então, a expectativa é aquela. Quem é que vai embora no basquete? Quem é que vai permanecer? E quem é que vai chegar? O Lajal está trabalhando, o professor Elton Salgado também. Então, os jogadores estão de férias. E agora vem renovação de contrato para aqueles que vão permanecer aqui para a próxima temporada no basquete. De férias, inclusive, né, Lara? Porque é uma exigência da legislação, né? Sim, com certeza. Saíram fora. Então, depois que terminou a temporada, vem férias. E depois das férias, aí sim, começa a saber os jogadores. Começarão a saber quem é que vai permanecer aqui, quem é que vai embora. Eu sei que já tem jogador aí que muitos times estão atrás para poder acertar, como é o caso do Robert Day, Valtinho e outros que vão chegar aí para a temporada 2014-2015. Tá certo. Isso é para falar do basquete. Wanda, a Wanda hoje me fez uma pergunta lá no programa. Me apertou, me encurralou. Se o Cruzeiro vai chegar realmente às finais da Libertadores, depois do que mostrou nessa última rodada. O Cruzeiro vem de uma inversão de dificuldade, de um quadro dramático na Libertadores. Todo mundo pensou que o Cruzeiro não passaria, né? E ele foi quem passou. Começamos com seis equipes e agora o Galo rodou ontem e o Cruzeiro tem peso, tem camisa, tem tradição e acima de tudo tem elenco para ser campeão da Taça Libertadores. Do meu ponto de vista, a partir de ontem, o Cruzeiro é o grande favorito a ser campeão da Libertadores. Vamos pegar esse time do Papa Francisco, o São Lourenço agora. A decisão é no Mineirão e aí não há a Reza que vai segurar o Cruzeiro. Eu não tenho dúvida alguma, até porque o Cruzeiro é protegido lá pela igrejinha de São Francisco. Tá vendo, né, Maninho? Tá vendo? Queimou sua língua. Agora, tchan, 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 manda. Tchan, 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 porque o torcedor quer saber também do Uberlândia Esporte. Marco Franco, tá tudo parado na Vila Olímpica do Verde. No CT, ou tem trabalho de bastidor também, até porque tem uma eleição, tem muita coisa vindo por aí, Marco. É, o Dentro de Campo tá acumulada disso na Unitri, né, Carlinhos? Tá de férias o elenco do Uberlândia. Férias cumpridas, né? São oito meses de férias para o elenco do Uberlândia Esporte Clube Profissional. Mas o Júnior, Juvenil, Infantil, eles estão em atividades. E o Departamento de Futebol do Uberlândia Profissional tá fechado. Mas este ano é ano de eleição e nos bastidores tá pegando fogo, porque este ano o Guto Braga pode candidatar novamente ao cargo de presidente. Por enquanto, ele não quer falar sobre o assunto, mas já tem outros possíveis candidatos tratando deste assunto, eleição no Uberlândia Esporte Clube, que acontece em novembro. Semana que vem, será que já tem novidade por aí? Imagino que não, viu, Carlinhos? Mas em qualquer momento vai aparecer alguém aí já trabalhando em cima das eleições no Uberlândia Esporte Clube. Entendo que a diretoria do Uberlândia vai esperar passar a eleição na Federação Mineira, que acontece no fim deste mês. A Copa do Mundo, aí sim vai começar a falar mais sobre eleição. Mas por enquanto, eles já estão tratando do assunto. Só que os bastidores, né, Carlinhos? Tá certo, essa é a galera da Rádio Vitoriosa. Vitoriosa e Esporte aqui nos 1390. Amanda, eu não te falei que aqui o assunto não para, o Esporte não para na Vitoriosa? Tô errado? Aí, ó, tá vendo? Tá certíssimo, não para de forma alguma. Obrigada, Carlinhos. Abraço aí para toda a turma, Larinha, Marco Franco, também Vander Tomaz. Gente, férias de oito meses, Marco Franco, que isso, gente. Será que o meu chefe me libera aqui para ter uma férias de oito meses? Vou conversar depois com Flávio Soares, Everton, vai que rola, né? Férias de oito meses é um negócio interessante.